Alô galera, aqui quem fala é a TD Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da menina mulher, uma queridinha aqui que me acompanha, a Nai Nai. Ela veio a gente me falar que a menina mulher está solteira, então fui correndo, né? Vê o vídeo e ela não falou que está solteira, mas a cara dela do começo do vídeo e no final dá para ver que alguma coisa está acontecendo. E nos seus comentários, 90% é as pessoas perguntando, cadê o Samuel? Para quem não conhece, é o marido ou ex da menina mulher, né gente? Mas a cara que ela está, parece que aconteceu alguma coisa. E no final do vídeo, ela mesma falou que não está bem, mas ela tem que ficar, né? Por ela e pelos seus filhos. Ela falou também que ia reunir a família no dia 25 para almoçar na casa dela, mas ela não tocou no nome do seu atual ou ex-marido. E tinha uma queridinha lá nos comentários dela. Eu acho que é escrita, gente, que uma pessoa perguntou cadê o marido dela. E a escrita respondeu que o Samuel e ela não estão morando mais juntos. Mas continua namorando, morando em casas diferentes. Não sei se é verdade. A menina mulher não falou nada sobre o assunto. Só estou lendo o que estava lá nos seus comentários. Mas pela cara dela, aconteceu alguma coisa. Mas eu vou te contar, hein? Para aguentar essa menina indecisa aí, tem que amar muito. Porque para qualquer um não, hein gente? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E obrigada, minha amiga Nainá, por me dar essa dica aí, hein? E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.